Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta e hoje tamo trazendo aqui novamente Planes of Pain. Bom, agora o jogo tem o idioma em português, que é muito legal. E os desenvolvedores tem atualizado constantemente esse jogo. Bom, o jogo é um jogo de sobrevivência no estilo, vamos dizer assim, parece com Fairlaut, Kenshi e outros jogos do estilo meio que pós-apocalipse. E é bem interessante, e como eu disse, os desenvolvedores tem atualizado o jogo com bastante frequência. Esses dias mesmo já chegou aqui a versão 0.5.12. Resumos da notícia, hoje trazendo a você novas armas de jogo de fogo e uma arma branca, algumas das quais podem ser criadas, além de adicionar alguns sons novos ao jogo. É um jogo em acesso antecipado e ele está sendo desenvolvido. O interessante desse jogo aqui, é como eu falei, você pode jogar aqui, vou escolher esse aqui, da última vez nós escolhemos este, não foi? Vamos escolher este daqui, tem aqui, você pode até mesmo configurar a sua dificuldade. Olha só que legal aqui, turista, uma coisa mais fácil, mais relaxante. Hook, uma coisa mais fácil, aqui é mais muito fácil nesse caso aqui. E aqui no Hook é a coisa mais fácil, e aqui no médio, tem aqui as resistências, o que acontece quando você escolhe essas versões do jogo aqui. E tem aqui também, acho que é morte permanente nesse overloge. Tem veterano. Interessante é que o jogo, o que acontece? Ele é procedural, o mundo nunca será o mesmo toda vez que você jogar. E também tem aqui, gestor de mundos, você pode escolher até onde você vai poder iniciar o seu gameplay. Tem base, construção e por aí vai. Horda tá aqui, essas coisas aqui, crie quantos mundos quiser, um para um jogador e outros para hospedar os mundos online para seus amigos. Até para hospedar para amigos também. Bom, vamos lá, vou escolher esse aqui agora, esse personagem. E o Asterland está sendo preparado. Bom, como o jogo é em procedural, pode ser que demore, não sei né, ele carregar aqui e criar um mundo. Acho que não vai não. Maravilha. O bom é o que? O jogo está em português. Eles vão adicionar outras coisas depois no game. Outras coisas que eu falo é, outras opções. Câmara de primeira pessoa, não sei. Ah, talvez até já adicionou, não? Vou dar uma olhada aqui, acho que não né. Olha só os itens que tem aqui, a gente tem que corretamente conseguir essa mochila aqui. Já começamos aqui de noite. Tem ali as missões ali. O início da jornada. Não me lembro de quem sou, nem de onde vim. Um dia hei de lembrar-me. Neste momento, só tenho sobreviver. Fazer artesanato faca de osso. É amigos, agora aqui é isso né. Agora esse jogo aqui é meio que... Olha só que doideira mano, olha isso daqui. Eu achei isso aqui muito da hora, a pegada disso daqui mano, olha aí. Cara, que loucura mano. Achei muito da hora. Bom, a gente tem uma faca de uma mão aqui. É... Olha lá. Que doideira mano. Aqui tem Frank in Room. A gente no último vídeo, a gente chegou a vir aqui, mas o jogo não estava em português. Agora o jogo está em português. Agora fica até mais fácil da gente poder fazer as coisas aqui que tende a fazer no game. Ó, bem-vindo. Frank in Room. Esse aqui, eles são... Vendedores. Eles são ciborgues. Ou eles são... É, alguma coisa assim né. Máquinas. Ó, roda a roda de rato para alteração. Eu sei como é difícil sobreviver nesse maldito deserto. Quanto os marginais não estão a correr aí. Algum bandido de merda pode estar mirando na... Mirando os... Não é verdade? Bom, muito interessante. Você entender o jogo. Muito da hora. Bom, vamos ver aqui. Troca. Ele... Aqui é questão de troca. É um comércio aqui. Você troca os itens pelo que você tem. Eu não tenho nada ainda. Vamos ter que dar os nossos pulos aqui para a gente conseguir algumas coisas né. Ó, e aqui cara. É... O início é... É hard mano. Mas é da hora. Ó, tem um local ali. Tem outro local ali. Ó, o zumbi já está daquele jeito ali também. Vamos fazer o seguinte. Vamos lootear ali né. Tab é o inventário. Resistência a dano. C é o livro de artesanato. Como eu falei. Olha que legal essa mochila de plástico aqui ó. De forma de barril mano. Que da hora. Achei legal pra caramba. As que lembrou tem um pouco meio de... De ao mesmo tempo Rust e Seven Days to Die. Mas a gente precisa fazer essa mochila de couro aqui. Ó, capacete de minerador. Bolsa de galão. E tá aqui. O artesanato que foi... O que é preciso. A gente não tem isso daqui não mano. Não, mas a gente tem uma faca. Será que essa faca aqui também? Dá uma faca enferrujada. Olha lá. As estatísticas também estão em português. Olha que legal aqui lá. Eu acho muito da hora esse daqui cara. Nossa cara. Essas coisas aqui é muito legal. Dá uma vida nova ao jogo. O Dom Puro. O Bré vai ter visão também em primeira pessoa. Estão planejando isso já. Pra quem curte primeira pessoa. E vai ter uma remodelação também do personagem. Eles vão melhorar também a questão do personagem também. Então é um jogo em acesso antecipado. E vale... Eu acho que vale sim. Eu acho que você valeria a pena conferir sim. Porque eu acho que é muito legal cara. Esse jogo. Ó, fio. Já achei fio. Placa de serra. Pedra pequena. Uma faca. É... Artesanar. Faca de osso. Pra fazer uma faca de osso aqui cara. Como que eu vou fazer essa faca mano? Deixa eu ver aqui. Eu já tenho uma faca né. Eu acho que eu nasci a noite ainda hein. Foi isso mesmo. Alimentos enlatados. Opa, já subi de nível já. Possibilidade. Sucata de ferro. Nice. Eu acho que eu vou ter que fazer um baú cara. Eu vou ter que fazer um baú. Vou poder ir guardando as coisas aqui. E tamo achando muita coisa cara. Ou vamos trocar ali né. A gente pode trocar. Cara, o zumbi tá aqui já. Olha ali, olha só. Tão puro ali. Tem zumbi. Tem inimigos hostis. É... NPCs. Ó, acho que tá cheio não. Nada. Pregos. Acho que a maioria aqui eu vou ter que pegar e trocar mesmo mano. Vai ser na base da troca. Pra conseguir os recursos. Pra gente poder... Pelo menos fazer uma mochila no início. Porque é importante isso você ter uma mochila no início. Antiga bomba de gasolina. A fonte de gasolina enche lenta. Mas automaticamente seu volume a partir de um reservatório subterrâneo. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que a gente tem aqui. Temos bastante coisa. Eu já excedi meu peso. Artesanato. Pedra. Esconderijo. Funcional. Ó. Tem como fazer fogueira. Colchão pra você dormir. Bancada de trabalho. Caramba mano. Bancada de trabalho aqui entra. Eu vou gastar bastante coisa hein. Defesa. Aqui ó. Pra você defender o seu local. Molduras modulares. A construção de base. É isso daqui ó. Fundação enferrujada. Extensão de piso de madeira. Rampa de madeira. Chão de enferrujado. Extensão de piso enferrujado. As coisas agora estão em português. E estão bem certinhas. Antes estava um pouco meio que bagunçada. Agora tá certinhas mano. Paredes modulares ó. Onde você pode fazer a construção. Caramba mano. Aí ó. Gasta bastante hein. Ó. Essas porcas enferrujadas aqui. Eu acho que isso aqui. Essas porcas enferrujadas. Isso aqui eu acho que é o. Que é o. Que é o. O dinheiro aqui no jogo. Olha aí. Interessante. Nice. Bom. Eu já peguei bastante coisa aqui. Eu tô pesado. Eu vou ter que começar a construir alguma coisa aqui cara. Vamos lá. Essa bolsa aqui. Eu vou precisar de seis couro. Duas cordas. Coorda eu tenho uma. Couro eu não tenho. A faca eu já tenho. Pra poder usar. Pode ser faca ou facão. Qualquer uma. Fio. Eu tenho dois. Dois fios eu tenho. Olha só. Interessante. Alimentos enlatados para cães. Mas né. Precisa abrir lá. Algum afiado. Se quiser comer. Olha. Tem que abrir com algo afiado. Eu tenho a faca né. Então não tem problema. Então eu preciso de seis couro. Duas cordas. E algo afiado. Pra poder fazer. Mas tem um outro aqui também né. Ah. Eu vou precisar desse latão aqui mano. E essa mochila aqui diferente. Nossa. Que da hora. Essa mochila aqui de quadrada cara. De madeira. Nossa. Essa aqui não vou ter não mano. Ó. Munição. Ferramentas. Pedra de molar. Pá. Picareta. Telescópio. Martelo de pedra. Arma de combate. Copa corpo. Ah. A missão é isso aqui ó. Faca de osso. Eu preciso de um osso. E uma madeira. É. Aonde a gente vai achar esse osso. Que eu não sei. Eu acho que a gente vai achar em zumbi hein. Eu acho que eu vou atrair aquele zumbi pra cá. Pra esses camaradas aqui comer na bala. É isso que eu vou fazer mesmo. Ó. Já tá vindo aqui. Rapaz também me comendo na pedra cara. Desgastado. Não. Ah é. Não vem não. É tão espertinho agora cara. Ó. Tem como arrumar isso daqui também ó. Vamos lá amigos. Vem aqui. Ai. Rapaz. Tão me comendo na pedrada cara. Olha aí. Isso. Vamos ver se a gente consegue achar um osso aqui cara. Um gafanhoto. Vamos levar tudo. Preciso do osso cara. Preciso do osso. E onde que eu vou achar o osso agora? Vamos ver se ele vende aqui. O osso ele não vende cara. E você? Aqui ó. Osso. Só osso. É. Eu vou precisar. É. Eu tenho o galho aqui. Mas o que eu preciso mesmo. É. Pra me ter o galho eu preciso de um osso né. Aqui no caso a troca é essa ó. Alimento enlatado. Você ganha parafuso. Gafanhoto. Você ganha trapo. E por aí vai. É aqui. Acho que. Cabuloso. E aqui. Com esse daqui. Eu acho que ó. Com essas moedinhas. Você consegue aqui ó. Agora eu acho que tem como eu vender isso daqui também. Mas não vou vender agora não. Porque. Eu não sei né. Vamos ver se a gente conseguiu osso aqui cara. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Venham. Ó. Tá me indo comendo na pedrada mano. Olha lá. O zumbi tá cansado mano. Aí. 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 Olha quem tá aí. Isso. O zumbi tá cansado. É. Não brinca com esses. Com esses aqui não amigo. Porque ó. Já era. Ó. Encontrei osso. Maravilha hein. Ó. Até bolos de metal mano. Alho. Ó. Até outra faca eu consegui também. É. Não vai caber aqui cara. Tudo ó. Mas tá de boa. Ó. Já era ó. Olha lá ó. É amigo. Se não pegar agora. Já era. Bom. Foi o seguinte. Vou fazer a primeira missão que tá ali. Olha lá. Artesanato. Uma faca de osso. Ó. Faca de osso. Eu já tenho o que eu preciso aqui ó. Só que. Eu vou fazer o seguinte. Essa pedra aqui não estaca aqui não. Estaca. Estacou. Maravilha. Isso aqui. Mas eu acho que é por peso. Olha lá. Prego. Eu acho que vai caber mais aqui hein. Vamos lá. Vamos fazer a faca. Ó. Faca de osso feita. O início da jornada completo. Falta de espaço. Não cabe tudo. Preciso de meus bolsos. Devia tentar encontrar objetos para criar latas no arame. É. Eu tenho que. Opa. Aqui. Aquilo ali. Não é NPC. Não é zumbi. Melhor ainda. Menos mal. Aqui tem um monte de coisa aqui também ó. Só que não vou pegar agora porque. Ué. Não tem. Aqui tem. Eu tô lotado. Então não vai ter como mano. Consegui a faca de osso. E agora. É. Eu vou ter que fazer latas no arame. Vamos lá. Cadê equipamento município? É aqui ó. Isso daqui ó. Eu preciso de. Ó. Já dá pra fazer mano. Nossa. Nice. Já vai aumentar o meu. O tamanho do meu bolso. Maravilha. Aí sim hein. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu tenho que equipar isso daqui. Não. Eu acho que. Já equipei já mano. Aqui ó. Pronto. Equipei aqui. Já aumentou ó. Aumentou o meu espaço aqui ó. Olha só que da hora. Já aumentou. Vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Um esconderijo é uma chave. É a chave. Se eu morrer. Perco tudo. Exceto os objetos das minhas calças. E do meu casaco. Preciso de um armazém para esconder os meus mantimentos. Carregue B para construir. É. Construir pedra de esconderijo. B. Armazém. Funcional. Defesa. Modulares. Paredes modulares. Será que eu vou ter que fazer um armazém mano? Armazém. Um esconderijo barato para esconder os seus objetos o mais rapidamente possível. Tenha atenção que qualquer pessoa pode encontrá-lo e acender ele. Ou seja, encontrar e ó. Tem um zumbizão muito louco ali. Que a pessoa pode encontrar e pegar os seus ídios. Isso no caso deve ser os NPCs aqui mesmo tá? Vem cá você grandão. Vamos atrair aqui pra cá. Pra ver o que você vai gerar. Isso. Caramba, já pensou em matar os vendedores aqui. Eu tô lascado mano. Vamos ajudar. Isso. Ai, mais um aí ó. Caramba, ele me chapou cara. Caramba, o bicho me chapou mano. Nossa mano, onde que eu vim parar cara? Mapa. Caramba mano, ele lascou tudo hein. Nossa, lá onde tá o... Onde tá lá Frank e Ron? Longe pra caramba cara. Vambora, vambora. Cara, eles tão me tirando aqui cara. Ah, lascou hein. Eu acho que agora eu consigo agachar né. Ah, acho que tem um botão de agachar agora, se eu não me engano. Ah, o zumbi tá aqui ó. Caramba, a noite é perigoso pra caramba aqui mano. Nossa, tamo longe pra cacete. Nossa amigo, aí lascou. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem uma vila aqui também. Uma outra vila. Cara, eu curti muito a atmosfera do jogo mano. É, quando se ficar de dia vocês vão ver que da hora cara. Eu achei legal desse jogo aqui, a atmosfera cara. Caramba, tão me atirando aqui mano. Ou não? Não, tão brigando ali ó, com o zumbi. Ah, tem uma asqueira. Ah. Bom, tamo chegando no meu loot. Ou será que eu perdi tudo? Cara, eu fiquei com medo na hora dos NPCs aqui morrerem cara. Por isso que eu fiquei assim, falei, nossa, fiquei assim. Nossa, eu ataco, ataco, não ataco. Peguei meu loot. Caramba mano, e o item que eu peguei. O item daquele zumbizão que tava aqui cara. Os itens dele cara, eu não peguei cara. Opa. Olha só aqui mano. Eles eliminaram mais um aqui ó. Tubo metálico. Não cabe aqui. E o osso. Também não cabe. Ah, esses ossos aqui. Olha que doideira mano. E da hora que ele liga. Vamos ver o que que dá pra trocar aqui já. Olha só mano. Placa de serra. Eu tenho aqui. Tenho placa de serra. Eu consigo 75. Não, eu compro. Eu... É o contrário. É o contrário. Eu achei, nossa. Já ia fazer o comércio aqui já. Mas enfim. Opa, peraí. Tem aqui ó. Um projeto de caixa de madeira. Ah, aqui a gente já pode trocar ó. Pedra eu posso trocar por esse... Pra moeda do jogo já ó. O gafanhoto e comida. Cara, vamos ter que arrumar um local mesmo. Igual tá mandando a missão ali. Pra construir um abrigo. Não vai ter como. Ó. Eu acho que eu vou construir ali em cima ali ó. Vamos construir aqui. Que é melhor. Pronto. Construí. Sete pedras. Eu tenho sete pedras. Será que eu puxo pra cá? É isso mesmo. Nice. Pronto. Ó. Aí eu já posso guardar algumas coisas aqui já. Até 15 quilos. Olha só. Vamos guardar a comida aqui. Madeira. Essas outras coisas que a gente não tá usando. Ó. Bolas de metal. O alho. É. O osso. Cara, até 15 quilos. Vai dar pra guardar bastante coisa. Sucata de ferro. Ou aqui tem um espaço? Acho que tem um espaço aqui. Ah não, não é 15 quilos não, mano. Armazenamento. Deixa eu ver aqui. 1.33. 15 quilos. 15 quilos. Hum. Deixa eu ver. Eu acho que é de cada coisa, mano. Placa de... Placa de serra? Não, parece que tá enchendo aqui, mano. Essa faca aqui, que não é tão coisa. Pregos. Pio. Cara, eu acho que eu tô jogando no chão isso aqui. Nossa, eu tô jogando no chão, mano. Nossa, eu tava jogando errado. Aí eu me lasco. Ó, esse cara no chão de novo. Tem que jogar na parte verde. Onde que tá verde? Ah não, faca não. Faca fica. Mais fio. Ah não, tenho duas facas. Tá de boa. É até 15 quilos mesmo. Maravilha. Será que você estaca aqui? Estaca. Isso. Não, um gafanhoto deixa aqui e a gente pode ficar com fome. Não, armas não estacam. Tábuas. Sucata. Corda. Pronto. Temos um abrigo aqui. Quer dizer, um local, né? De esconderijo. É um esconderijo. Que tá perto do vendedores ali. A gente vai agora saquear tudo aqui em volta. Que juntar bastante coisa pra poder fazer uma mochila. Aí fazendo uma mochila a coisa já vai mudar de figura, né? E fazer uma base também. A coisa já melhora, né? Bom, então é isso aí, galera. O jogo tá em português agora. Muito interessante. Caramba, mano. Tô comendo na bala ali. Muito legal agora. Já dá pra gente entender as missões. Ah lá. Armazenamento. Um armazenamento permanente. O projeto pode ser obtido junto ao Franky ou de vários comerciantes do mundo. Ah lá. Construir caixa de madeira. Ele ali tem a caixa de madeira. A gente viu como que a gente faz. Só que a gente vai ter que construir. Vamos ter que farmar em volta aqui. Conseguir os parafusos. As porcas de metal. Aí você consegue comprar com eles aqui. Aí a coisa já começa a ficar melhor ainda. Porque você tendo um armazém maior, cara. Nossa, vai ser legal. Você vai poder juntar muito conteúdo. Pra poder fazer base. Aqui, ó. Tem que juntar 100 desse aqui, ó. E a gente consegue a caixa. O projeto de caixa de madeira. De 60kg, cara. 60kg, mano. Aí sim, hein? Bom, então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Ó, tem coisa aqui dentro aqui, ó. Ih, maravilha, hein? Ó. Nice. Fui. Fui.